Olá, bom dia, terça-feira, 21 de outubro de 2014, no ar, programa Opinião. Na edição de hoje, vamos falar sobre contabilidade, numa conversa com o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Breta. Agora, no Opinião. E a gente abre o Opinião falando sobre eleições 2014. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou o envio de tropas federais para o município de Patos, durante a realização das eleições e apuração dos resultados no segundo turno das eleições 2014. A decisão monocrática foi da ministra Tereza de Assis Moura, relatora do processo no TSE. O reforço federal foi solicitado pelo juiz eleitoral da 28ª Zona Eleitoral, Ramonilson Alves, e aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o TRE. Campina Grande está sediando três eventos sobre contabilidade. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o doutor Zulmir Breta, ele que é vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Bom dia, Zulmir. Bem-vindo aqui ao programa Opinião. Bom dia, Evilásio. Bom dia a todos que nos assistem. Em especial aos colegas profissionais da contabilidade aqui de Campina Grande e de toda a região. O objetivo desses eventos, em especial o quinto encontro luso-brasileiro de contabilidade. Exatamente. Esse evento está acontecendo na sua quinta edição e o seu objetivo principal é estabelecer uma troca de experiências entre os profissionais da contabilidade do Brasil e os profissionais de Portugal. E através dessa troca de experiências, também nós reunimos boas práticas em relação à nossa profissão, que nós procuramos também depois transferir para outros países de língua portuguesa de outros continentes. Essa é uma parceria do Conselho Federal de Contabilidade com a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas de Portugal, que é o nosso congênere, digamos assim, ao Conselho Federal de Contabilidade, lá em Portugal. E esses dois organismos, então, desde 2010, vêm realizando anualmente um evento como este, que está acontecendo hoje aqui em Campina Grande. E como se dá transferência de conhecimentos entre os países de língua portuguesa? Nós temos, em primeiro lugar, essa parceria, esse convênio com Portugal, e juntos, Brasil e Portugal, nós desenvolvemos, então, outras parcerias com países que falam a língua portuguesa, seja do continente africano, especialmente do continente africano, mas também isso pode se estender a países de outros continentes que tenham também a língua portuguesa como sua língua mãe. Isso também já vem desde 2010 acontecendo, nós já tivemos algumas experiências com alguns países, da África, onde nós levamos a eles, então, a experiência do Brasil, na questão da regulamentação da profissão contábil, como é que se estrutura a profissão, como é que se criam os conselhos, que são os órgãos que registram e fiscalizam os profissionais, e também a respeito das próprias normas de contabilidade, que hoje já são normas internacionalizadas, digamos assim, praticamente todos os países usam o mesmo padrão contábil. E o Brasil também faz parte desse processo, então, nós usamos essa experiência, inclusive, da convergência da contabilidade aos padrões internacionais, para levar essa experiência para esses países. A profissão tem crescido ao longo dos anos? Sem dúvida nenhuma, tanto quantitativamente como qualitativamente. Nós, hoje, somos mais de 500 mil profissionais no Brasil, e, ao longo do tempo, a profissão tem crescido significativamente. Nós percebemos isso, inclusive, do ponto de vista de alunos que, hoje, procuram o curso de ciências contábeis, e a profissão contábil, hoje, o estudante de ciência contábil é o quarto curso em termos de matrículas no Brasil, e isso indica uma grande procura pelo curso. Consequentemente, também há um crescimento expressivo na profissão. E esse crescimento, ele tem a ver com a demanda do mercado. O mercado de trabalho está demandando muito fortemente profissionais da contabilidade, especialmente as grandes e médias empresas, procuram cada vez mais estruturar melhor a sua área contábil, para que elas possam ter, também, controles mais rígidos, mais rigorosos, e, também, avaliações de desempenho muito mais objetivas, muito mais precisas, para tornar a sua gestão, o seu negócio, mais eficiente. Então, isso a gente percebe, hoje, no mercado, e as empresas que tratam de recrutamento de profissionais para o mercado brasileiro, apontam, hoje, a área contábil como a segunda, em termos de demanda por profissionais nas companhias brasileiras. Isso, então, faz com que, também, haja uma repercussão no próprio crescimento da profissão como um todo, que vem acontecendo nos últimos anos, e, aí, eu diria, em especial, nos últimos dez anos. Doutor Zumi, a diferença entre contador e contabilista, qual é? Essa é uma confusão normal que a gente percebe na sociedade. Na verdade, a profissão contábil, ela possui duas categorias profissionais. O técnico em contabilidade, que é o formado no curso de nível médio, e o contador, que é o formado no curso de ciências contábeis. Quando a gente trata dos dois, genericamente, se chama de contabilista. Mas a profissão é composta por contadores e técnicos em contabilidade. Agora, depois de passar pelo curso de ciências contábeis, a pessoa, para ter acesso à profissão, tem que passar por um exame, como acontece com a OAB? Exatamente. Desde 2010, na profissão contábil, também, o estudante, ao concluir o curso, seja até contabilidade ou ciências contábeis, para ingressar na profissão, para obter o registro no conselho, ele, obrigatoriamente, tem que realizar um exame, que nós chamamos de exame de suficiência. Apenas duas profissões no Brasil exigem esse exame. Uma delas, somos advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, faz essa exigência já há 20 anos, desde 1994. E a profissão contábil, agora, a partir de 2010, também faz essa exigência. O objetivo, o trabalho do Conselho Federal de Contabilidade, ele é para beneficiar os seus associados, ou é para defender a sociedade? Qual é o papel do Conselho? Isso também é uma outra questão que, muitas vezes, a sociedade não tem a percepção clara. Os conselhos profissionais, e isso em relação a todas as profissões, não só a profissão contábil, eles são criados muito mais para defender a sociedade do que defender a classe. Quem defende a classe, quem faz a defesa das questões de interesse da classe, são os sindicatos. Os conselhos têm que fazer a fiscalização e o registro do exercício profissional. Então, eles são fatores de proteção da sociedade. A preocupação dos conselhos é que, cada vez mais, nós tenhamos profissionais preparados, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista ético, para prestar um bom serviço à sociedade. Esse é o objetivo dos conselhos. Evidentemente que eles cuidam também das prerrogativas profissionais, ou seja, para que não haja invasão de outras áreas dentro das atribuições que são privativas, e também para fomentar o próprio mercado de trabalho, no sentido de obter a colocação de todo esse contingente que, a cada ano, conclui os cursos na área contada, ou seja, até contabilidade, seja contador. Então, essa preocupação é uma preocupação constante do Conselho Federal. Aumentar cada vez mais a qualidade do profissional que está prestando serviço à sociedade. Agora, existe um reconhecimento maior da profissão ao longo dos anos? Nós acreditamos que sim, embora o profissional muitas vezes não perceba isso, e existe uma queixa bastante grande, muitas vezes até com o próprio valor dos honorários, que são pagos pelos clientes, mas nós temos pesquisas que foram feitas pelo Conselho Federal de Contabilidade que apontam, nos últimos dez anos, uma melhora, inclusive nos honorários profissionais, e na própria valorização da profissão como um todo. Isso aconteceu basicamente pela questão acontecida desde 2007, que foi esse processo que o Brasil passou, de convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Isso passou a exigir um profissional muito mais completo, muito mais preparado para atender às exigências do mercado. E o mercado está exigindo. Se nós abrirmos os jornais diariamente, olharmos os anúncios classificados de empregos, nós percebemos lá cada vez mais uma procura muito grande por profissionais na área contábil. Só que esses anúncios também colocam certos requisitos que eles querem do profissional da contabilidade. Um deles é que ele conheça essas normas de contabilidade, hoje já convertidas ao padrão internacional. E outros requisitos que ele precisa ter, como também a questão do relacionamento, da comunicação. Quando ele vai trabalhar, por exemplo, na área de assessoramento, a direção da empresa onde ele atua, ou de prestar assessoramento ao empresário que contrata os seus serviços, ele precisa também ter habilidades de comunicação. E você, como é da área de comunicação, sabe muito bem disso. Quem não se comunica não consegue se desenvolver na sua atividade. Então, o profissional da contabilidade também precisa ter essa habilidade de comunicação. Então, esse conjunto de habilidades e competências hoje são indispensáveis para qualquer profissional. E o profissional da contabilidade, ele precisa buscar cada vez mais o desenvolvimento dessas habilidades, para que ele se torne um profissional completo. Não basta mais ser um bom técnico, conhecer com profundidade a legislação, dominar as normas contábeis completamente, se ele não tiver uma boa capacidade de comunicação, de marketing, e até muitas vezes de comunicação do ponto de vista de línguas. E aí entra a questão que o mercado e as grandes empresas, principalmente, já exigem hoje, obrigatoriamente, um profissional bilíngue. Ele precisa falar a sua língua, português, e precisa falar também a língua inglesa, para ter essas melhores colocações do mercado que são oferecidas pelas médias e pelas grandes empresas. Então, isso fez com que a profissão desse um salto qualitativo do ponto de vista do seu desenvolvimento, e, consequentemente, também melhorasse a remuneração do profissional. Tanto daquele que trabalha como empregado de uma empresa privada, quanto aquele que trabalha como profissional liberal ou como proprietário de uma organização contábil. No Brasil, nós temos cerca de 85 mil organizações contábeis em atividade no país. São profissionais, que são empresários da contabilidade ou da área de auditoria, que exploram por conta própria os serviços. E que atendem, via de regra, as micro e pequenas empresas brasileiras, que, na verdade, se constituem de um universo de praticamente 98% a 99% das empresas brasileiras são enquadradas como micro e pequenas empresas. Então, apenas 1% das empresas brasileiras são de grande porte, aproximadamente. Então, faz com que haja um mercado muito grande também para esse profissional que lida com o que se costuma chamar de escritórios de contabilidade. Tem essa relação com esse profissional. Agora, doutor Zumil, o papel da contabilidade no combate à corrupção? Então, isso também é uma área muito importante para nós e até objeto de um dos painéis que nós vamos tratar no seminário que está acontecendo hoje, esse encontro do uso brasileiro. Porque a corrupção em todo o mundo é um problema, é uma pandemia, como dizem os especialistas da área da saúde. E aqui no Brasil não é diferente. A cada dia que a gente abre o noticiário da imprensa ou a cada dia que a gente acessa a internet, se depara com uma notícia de casos de corrupção, de desvio de dinheiro público ou coisa do tipo. E a contabilidade tem um papel importante sim nisso, porque o registro contábil das operações é que, via de regra, vai evidenciar esses desmandos, vai evidenciar esses desvios de recursos. Então, nós estamos também discutindo de que forma a contabilidade pode contribuir nisso. Hoje, existe uma lei no Brasil que estabelece, inclusive, a obrigatoriedade do profissional da contabilidade denunciar ao governo federal, denunciar ao COAF, que é o Conselho Administrativo de Operações Financeiras, é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, ele tem que denunciar qualquer atividade que seja suspeita de lavagem de dinheiro que o seu cliente esteja praticando. Então, veja a importância que o próprio governo atribui ao profissional da contabilidade, impondo a ele uma responsabilidade de comunicar operações que sejam suspeitas de lavagem de dinheiro. E, anualmente, inclusive, o profissional tem que prestar uma declaração a esse organismo, ao COAF, se, por acaso, não foi constatada nenhuma operação suspeita, ele dá uma espécie de declaração negativa para o governo. Então, a contabilidade tem, sim, um papel fundamental para ajudar nesse trabalho de combate à corrupção no país. Estamos conversando hoje aqui, no Opinião, com o doutor Zumi Preda, que é vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Vamos a um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Opinião para você. Até já. De volta com o programa Opinião, e a gente destaca que, na reta final do segundo turno das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou o pedido de tropas federais do Exército para o segundo turno das eleições nas cidades de Pombal e Cajazeirinhas, que fazem parte da 31ª Zona Eleitoral. A solicitação, feita pela juíza Isabelle Braga Guimarães, agora segue para a decisão do TSE. A juíza argumentou que as tropas para a região de Pombal são necessárias porque o efetivo da Polícia Militar é insuficiente para o dia do pleito. Ela também ressaltou que existe o acirramento político naquela região do sertão. E a gente continua conversando com o Zumir Breda, vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Doutor Zumir, a área de contabilidade tem apresentado um percentual maior de mulheres ao longo dos anos? É, esse é um fator também interessante que nós temos que destacar. E a que se deve esse avanço? Eu acredito que as mulheres, de uma maneira geral, estão buscando mais a atividade profissional. E a profissão contábil tem sido a preferida delas, acredito eu, porque o crescimento foi significativo. Hoje, numa análise que nós fizemos dos cursos de ciências contábeis no Brasil, mais de 70% dos alunos são mulheres. O que é bom, o que mostra que a profissão está se tornando também uma profissão com outro perfil. A nossa profissão, historicamente, era uma profissão de homens, de profissionais homens, e hoje está mudando radicalmente. Nós já temos no conjunto dos 500, dos mais de 500 mil profissionais no Brasil, cerca de 45% de mulheres e 55% de homens. E acreditamos que, no máximo, em 5, talvez 10 anos, elas já serão maioria na nossa profissão. E que bom que isso está acontecendo. A remuneração é atrativa? A remuneração é atrativa, especialmente em algumas áreas da profissão, mas se você for verificar, por exemplo, a própria área dos escritórios de contabilidade, eu referi há pouco que nós temos mais de 80 mil escritórios, organizações contábeis no Brasil, e a remuneração dessas empresas é bem razoável. Eu diria assim, ela não faz com que nenhum profissional se torne milionário, digamos assim, mas ele tem condições de ter um bom padrão de vida. E aqueles profissionais que trabalham nas empresas privadas, também, nas empresas de médio e grande porte, hoje a remuneração é bem condizente. Nós temos pesquisas feitas por agências de recrutamento de pessoal que apontam salários de 5 mil reais até 20 mil reais, dependendo do porte da empresa e da função, e da hierarquia da função que vai ser exercida. Então, é um mercado bastante atrativo, mas que, como eu disse anteriormente, exige uma qualificação muito grande do profissional. E também na área pública. A profissão contábil, ela ocupa um grande espaço na área pública. Muitos contadores formados, registrados hoje, atuam no segmento da fiscalização tributária, municipal, estadual e federal, atuam nos tribunais de contas, nos organismos de controle interno das prefeituras e dos estados. Então, a profissão, ela está presente em todos os segmentos da atividade econômica. E, dependendo da função exercida, da qualificação profissional, a remuneração, sim, eu diria, é muito atrativa. Acho que esse, inclusive, é um dos fatores que faz com que, hoje, a procura pelo curso de ciências contábeis seja muito grande no Brasil. E, pelo número de matrículas existentes atualmente, a profissão contábil é a quarta no Brasil, hoje, no curso de ciências contábeis. E, com relação a essa atividade, né, de contabilista ou de contador, exige do profissional que ele sempre esteja atualizado com as mudanças que sempre ocorrem por parte do governo, não é isso? É verdade. Acredito que várias profissões também enfrentam esse problema, mas a nossa, especialmente, enfrenta essa questão de, diariamente, ter que conviver com as mudanças da legislação. Seja do município, seja do Estado, seja da União, diariamente são editados, são expedidos, dezenas de decretos, de leis, de regulamentos, de instruções normativas. E o profissional contábil, ele tem que estar constantemente atualizado com toda essa legislação. E o Conselho Federal, também preocupado com isso, instituiu um programa de educação continuada, justamente para estimular os profissionais a estarem constantemente atualizados, através da participação em cursos, em eventos, em convenções. E uma parte da nossa profissão, inclusive, que é o segmento da auditoria, que é um dos contadores que atuam na área de auditoria, auditoria independente, para eles, esse programa é obrigatório. Eles têm que comprovar anualmente, perante o Conselho, o cumprimento de um determinado número de horas, de pontos em educação continuada, para que eles possam atuar nessa atividade de auditoria independente. A nossa ideia, o nosso propósito é, inclusive, que gradualmente, todos os segmentos da profissão sejam obrigados a cumprir esse programa de educação continuada atualmente. É a única profissão no Brasil que tem essa exigência regulamentada e que torna ela obrigatória para um segmento da profissão. Então, acho que isso faz também com que haja uma maior valorização do próprio profissional e também a garantia de que a gente esteja prestando um bom serviço para a sociedade. E como a sociedade vê a profissão? A sociedade ainda tem uma percepção da nossa profissão um pouco restrita, no sentido de que vê o profissional contábil como aquele encarregado de cuidar dos tributos. É aquele que faz o imposto de renda da pessoa física anual, é o que faz o imposto de renda das pessoas jurídicas. Mas isso é uma parte, é uma parte bastante pequena, até, digamos assim, da atividade da nossa profissão. A profissão contábil é muito mais abrangente, envolve uma série de outras questões muito mais expressivas e que a sociedade muitas vezes não tem conhecimento disso. A culpa não é da sociedade, a culpa talvez seja nossa, da própria profissão, que não divulga adequadamente para a sociedade quais são as tarefas, quais são as atribuições de um profissional da contabilidade. Então, ainda persiste na sociedade, de uma maneira geral, essa visão de ver o contador, de ver o TEC Contabilidade como aquele que cuida das questões tributárias. Mas não é só isso, tem muito mais do que isso. O mercado de trabalho tem mais espaço para o contabilista hoje? Nós temos as pesquisas que indicam que sim. A própria demanda que existe no mercado hoje aponta que sim. O problema é que a demanda é de um profissional já mais especializado. E esse profissional, muitas vezes, não está disponível nas regiões onde as vagas existem. Então, precisa haver esse casamento de demanda com oferta de profissionais na mesma região. E por isso, a gente ainda percebe lacunas, as próprias empresas, as organizações contábeis, essas 80 mil que eu referi, constantemente nos relatam enorme dificuldade de contratar profissionais bem qualificados para ingressar diretamente nas funções sem ter que passar por um período de treinamento, de adaptação, de capacitação interna. Então, isso tudo representa custo para as empresas. O ideal seria que esse profissional já estivesse preparado e tivesse condições de ingressar imediatamente nas funções. Então, esse também é uma questão ainda de uma carência que nós temos de buscar cada vez mais essa qualificação, essa educação continuada do profissional, para que ele possa preencher rapidamente essas vagas que o mercado está oferecendo. Quinto encontro luso-brasileiro de contabilidade que começou ontem aqui em Campina Grande ou até o Garden e será encerrado hoje. Agora, doutor Zumi, por que Campina Grande foi escolhida para sediar esse encontro, esse evento? Campina Grande é uma cidade expressiva aqui da região nordeste. Você já conhecia a nossa cidade? Não, Campina Grande não. Eu já conhecia João Pessoa. Já estive em João Pessoa. Aqui em Campina Grande é a primeira vez. O senhor é natural do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, exatamente. E a Paraíba se credenciou para sediar o evento, sugeriu Campina Grande. Nós entendemos que sim, que era muito justo que viesse para cá esse evento e não nos arrependemos disso. É um evento de sucesso. Temos mais de 800 profissionais inscritos participando lá do evento e eu queria aproveitar a oportunidade inclusive para cumprimentar aqui o presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui da Paraíba, o nosso colega Gleitson, por ter assumido a responsabilidade de sediar esse evento e ter realizado ele com tanto sucesso como está acontecendo aqui. Será encerrado hoje no Hotel Garden, né? Será encerrado. Quais são as palestras, os palestras para o dia de hoje? Nós temos previstas palestras sobre a evolução da contabilidade pública, que é um tema que está sendo ministrado pelo nosso colega, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, professor Rinaldo. Então, estamos tratando a questão do papel da contabilidade no combate à corrupção, tema que você referiu há pouco, que é importante para o nosso país. Também estamos tratando das questões de acesso à profissão e à manutenção do registro, que também é um tema bastante interessante. Nós estamos trocando experiências com Portugal a respeito disso. E vamos encerrar com o tema da responsabilidade dos auditores independentes diante dos novos desafios. A área de auditoria independente também é fundamental, porque lida com uma questão muito sensível da economia, que são as grandes empresas, as empresas que atuam no mercado de valores mobiliários, no mercado aberto, como a gente chama. Então, nós vamos encerrar o evento com esse painel também, trocando experiências sempre entre aquilo que acontece aqui no Brasil e aquilo que acontece em Portugal. A nossa ideia sempre é buscar as melhores práticas nos dois países. Gostei muito do material de divulgação, desse encontro. Qual foi quem? Foi o Conselho aqui do Estado que elaborou esse material? É, foi uma parceria do Conselho aqui da Paraíba juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade. As imagens aqui, com certeza, todas elas foram cedidas aqui pelo Conselho da Paraíba. Muito bonitas as imagens. Aliás, muito bonita a cidade. É uma cidade, um povo muito alegre, muito acolhedor e também com o melhor São João do Mundo. Está aqui o maior destacando, o maior São João do Mundo, que é um dos maiores eventos turísticos do Brasil, né? Que acontece durante todo o mês de junho. São 30 dias de muita festa, de muito forró. O senhor ainda não conhece essa nossa festa, né? Não conheço. Está convidado desde já. Com certeza. Para vir aqui no mês de junho, está certo? Já fica aí o compromisso. Uma pena que não tenhamos realizado o evento em junho aqui no meio da festa, né? Seria o ideal. Esse evento acontece uma vez no Brasil, outra vez em Portugal, como é? Exatamente. Esse ano é no Brasil, o ano que vem em Portugal, depois retorna ao Brasil. A cada ano ele é realizado nesses dois países. Então, isso permite também que a gente possa ir lá conhecer a realidade deles, né? E trocar experiências lá em Portugal. Com relação ao número de inscritos, atendeu a expectativa, superou? É, superou a expectativa. Nós não imaginávamos, esse é o quinto encontro e é o maior de todos em termos de público. Então, para nós foi uma alegria muito grande poder constatar a presença de quase 800 pessoas aqui nesse evento. Nós realmente não esperávamos isso e aí queremos também aproveitar e agradecer todos os colegas aqui de Campina Grande, da região, de toda a Paraíba. Temos colegas de toda a Paraíba aqui e temos colegas também de estados vizinhos que estão conosco, da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Piauí. E vários estados estão participando conosco. Então, a classe contábil atendeu o nosso chamamento, está presente e isso é motivo de muito orgulho para nós. Nós queremos aproveitar o espaço para agradecer. Doutor Zumir, muito obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo aqui à Campina Grande. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza do espaço também e o nosso abraço a toda a classe contábil. Conversamos hoje aqui no Opinião com o doutor Zumir Breda, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade. É final do programa Opinião. Fique agora com o Rostam Lucena e o Super Sports. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Facebook da TV Boborema e dos telefones 2102 3012 e 2102 3047. Obrigado pela audiência e até amanhã aqui na TV Boborema, a TV que tem a cara de Campina. Bom dia. Tchau, 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 tchau Obrigado.